O que é a Fundação? O que é a Fundação? Como parte do nosso comitê consultivo, quais os resultados que o senhor espera dessas reuniões, desses seminários e também desse evento? Uma decisão de que o setor aeroportuário no Brasil é uma questão de Estado, é um elemento que é parte fundamental da competitividade do país. Já foi a época em que o aeroporto era um apêndice da economia. Já foi a época em que o aeroporto era considerado como um luxo para alguns. Eu acho que o aeroporto tem que ser considerado no Brasil como um elemento de adição de competitividade do país no mercado global. Então, eventos como esse servem para acordar a sociedade brasileira, os gestores públicos, os gestores privados, o mundo corporativo, para que aeroporto é tão importante quanto porto. Aeroporto é tão importante quanto estrada. Se a gente inserir os aeroportos num contexto de corredores logísticos que garantam competitividade para o país, nós vamos chegar num ponto muito interessante. O Brasil tem capacidade, tem potencial, temos que sair na frente, estamos atrasados. Mas dá para avançar, correr um pouco aceleradamente para sair na frente dos outros.